Canal Estrelados, siga, curta e de um joinha no vídeo. Se só Deus sabe o que ainda vem por aí, se Luciana Gimenez continuará ou não tocando sua vidinha na rede TV. Após o fim do casamento com o vice, Marcelo de Carvalho, opções no mercado, ao que parece, é que não faltam para ela. Por exemplo, a Band. Em duas oportunidades, quando Diego Guebel ainda estava por lá, chegaram a haver convites e início de conversações. Hoje, um novo artístico está reestruturando a programação, e Luciana é um nome sempre no radar. Alguém que interessa. Porém, a informação oficial é que a apresentadora, depois da viagem a Paris e de todo o barulho causado pelo anúncio da separação, voltará ao seu trabalho normal nesta segunda-feira. Super pop ao vivo. Pelo menos é o que consta. E salvo mudanças de última hora. Asterisco colaborou José Carlos Nery. E salvo mudanças de última hora. Asterisco. 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 Asterisco.